Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque meus amigos temos grandes jogos de graça, grandes jogos mesmo. Eu vou comentar a respeito aqui nesse vídeo, além de menores preços históricos aí, inclusive em um dos meus jogos favoritos de todos os tempos que eu comprei, novas informações bombásticas aí a respeito dos próximos eventos que vão rolar de promoções. Nesse vídeo com toda certeza o pobre vai querer gastar o dinheirinho do gás, meu amigo. Vou falar aqui no seu vidinho, gasta o dinheiro do gás, vai. Talvez até o dinheirinho da pensão. Dá uma cadeia. Então, meus amigos, vamos começar aqui falando dos jogos de graça. Porque no dia 20 desse mês, sim, faz pouco tempo, 5 dias atrás, foi lançado o jogo Super Vive, o Super Vive. Ele é totalmente de graça pra jogar na Steam e basicamente é uma mistura de MOBA com Hero Shooter. A questão, meus amigos, é que esse jogo estourou. O jogo tá bombando. Ele já tá com mais de 4.600 análises muito positivas. Tá batendo um pico de mais de 40 mil pessoas jogando aqui, ó, simultaneamente. O jogo tá bonito, tá divertido, tá viciante e é de graça. Com toda certeza, se você baixar aí esse jogo, você vai se viciar. Porque se trata de um jogo competitivo. Então é, quer jogar? Olha aqui, ó. O nome do jogo é Super Vive. É só vir e jogar de graça. E já que a gente tá falando de grandes jogos aí, também teve o Stringova. O que é o Stringova? Basicamente é um jogo de tiro em terceira pessoa. E você vai derrotando os inimigos, a menos que esse inimigo seja o Trevozinho. Aí você tá lascado. Gráfico, animezinho. E você vira papel. Sabe aquele papelzinho achatado que entra na parede? Enfim, tem essa característica. O jogo parece que tá muito legal. Explicando em uma forma mais científica. Você pode mudar ali livremente entre forma tridimensional e bidimensional. É, você fica ali em 3D ou você vira bi. Bem legal mesmo. O jogo tá batendo um pico de mais de 33 mil jogadores diariamente. É outro jogo que tá bombando. Free to play. Bem legal. Porém, as análises aqui nesse caso estão neutras. São 6 mil análises neutras. O pessoal deve tá reclamando de alguma coisa aí no jogo diferente do outro. Que as análises estão bem positivas. Ainda falando de jogos de graça, tem um aqui muito mais casual. Esse aqui ó, Paciência, foi lançado um jogo Paciência aqui na Steam de graça, tá? É simples, é, mas paciência e divertido. Pra quem gosta, quer colocar pra sua avó jogar, tá aí meu amigo ó, Free Solidarity, sei lá como se pronuncia. A questão é, 120 variantes aí de cartas ó. Tem as cartas com vários desenhinhos diferentes. É legal, vai. É legal, coloca aí sua tia, sua avó, enfim, pra jogar tem de cavalo ó. É legal, vai, é legal. É só vir aqui e jogar de graça. A versão paga de outro jogo. Esse aqui é o Free Solidarity. Só pra não confundir aqui com a extensão da Instance, esse jogo aqui é o Regency Solidarity. É outro jogo, mas parece que é de cartinha também, só que é diferente ó. Enfim, pobre. E tivemos mais um lançamento, dessa vez lançamento de hoje, 26 de novembro, do jogo Runes of Legends. Dá uma olhadinha, os gráficos são simples, ou seja, vai rodar em PC fraco. E aparenta ser o quê? Um jogo, pelo menos umas boas horas, você vai se divertir. Ele também é totalmente de graça. E agora, meus amigos, vamos falar dos jogos pagos. Olha, esse aqui é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu adoro esse jogo. Já zerei no Playstation 4, já zerei no Playstation 5 e eu comprei ele agora no PC, porque está em seu menor preço histórico. O Uncharted é bom demais. Essa coletânea vem tanto no Uncharted 4 como no Lost Legacy. Ela tá com cãibra no braço. Mas, pra compensar... Eu gosto demais desse jogo. É sério, ele é muito cinematográfico. Eu gosto dos personagens. Eu gosto da ação. Daquela coisa Michael Bay total de tudo explode, tudo quebra. Você se pendura e tudo desaba. Eu acho incrível. Eu adoro esse jogo. Fiz questão de comprar novamente nesse menor preço histórico. De R$200,00. Ele tá por R$79,96. Menor preço já visto. Essa oferta vai durar 36 horas. Só que eu quero avisar que dia 29 a gente vai ter a Black Friday. Na Instant Game, da qual eu vou cobrir tudo. E vocês sabem que por lá tem jogo de R$500,00 que fica por R$2,00, né? Simbolicamente falando, é mais ou menos isso aí que acontece. Então não garanto que você vai comprar aqui por R$79,00 e de repente aparece por R$30,00 lá. Mas também não é certeza. Nem eu sei ainda. A loja vai revelar antecipado, mas ainda não revelaram os jogos que vamos ter nessa Black Friday. Só sei que vai ter coisa bombástica. Porém, meus amigos, R$79,00 numa charted vale demais. Mas vale muito mesmo. Além disso, tá rolando o pré-autom sale. O que é o autom sale? Nem sei se é assim que se pronuncia. Olha só, auto. Gradução, é auto. Não, gente, é outono. Vai ter a promoção de outono amanhã. Amanhã a Steam vai liberar a promoção de outono, dia 27, se eu não me engano. Mas já tá rolando alguns itens aqui interessantes, como por exemplo esse bundle. Eu vou te mostrar, vamos lá. Nesse bundle aqui, vou deixar o link na descrição, vem 20 jogos. Esses 20 jogos normalmente somados custariam R$906,00. Mas você pode comprar esses 20 jogos por R$63,00. E o que que vem? Essa aqui é a listinha. Tudo jogo de R$50,00 que tá por R$3,00. Ó, R$50,00 por R$3,00, R$50,00 por R$3,00. Então a gente tem Gianna Sister, que é um joguinho de plataforma muito legal. Só alguns exemplos aqui que eu vou te mostrar. Outro jogo que o Pomerang adora é o Cinemora X. Eu adoro esse jogo, é muito bom. É um jogo de navinha, onde você precisa derrotar os inimigos pra você ganhar tempo. Se você fica só fugindo e não derrota, você tem que ir pra cima. O tempo acaba e você morre. O jogo é muito bonito, as boss fights são gigantescas. Só que é um jogo muito curto. Ainda assim, vale a pena. Outro interessante é esse aqui, ó. Thunder Wolves. Só por R$3,00. Mas, poxa, Thunder Wolves você controla um helicóptero, o jogo é lindo. E basicamente você pega esse helicóptero e sai atirando em tudo que tem no mapa. É muito... Cara, é diversão pura. Então tem vários jogos indies aqui. Tem vários jogos que são interessantes. Ah, mas eu gostei. Eu quero comprar só esse aí que você falou, do helicóptero lá. Cadê? Aqui, ó. Você pode acessar aqui a página. Você pode abrir. E você pode comprar ele separadamente só por R$3,00. Tá muito barato. Inclusive, tá mais barato do que na Instant Game. Realmente, essa promoção tá incrivelmente boa aqui na Steam. Realmente vale a pena. Então você não precisa comprar o pacote inteiro. Você pode entrar aí no pacote, escolher o jogo que você quer e pagar um preço quase de graça. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui era R$65,00 e tá por R$3,00. Então isso aqui realmente tá valendo muito a pena. Caso você tenha algum interesse nesses jogos aqui que estão aparecendo. Além disso, meus amigos, mostrei em um dos meus últimos vídeos. Mas volto a mostrar porque isso aqui é bom demais. Diablo 4, dispensa comentários. É o meu favorito? Não, nem de longe. Mas Diablo é Diablo, cara. É aquela gameplay que você entra, você se vicia. É pura diversão. Você entra pra dar surra em tudo quanto é monstro das trevas que aparece. E o Diablo 4 tá legal, que é hordas e hordas. São muitos inimigos na tela. E os efeitos gráficos, tá muito bonito. Eu tô pensando seriamente em pegar a versão Steam pra jogar na Steam que eu comprei na Battle.net. Se você quiser, meus amigos, o menor preço histórico de R$230,00, ele tá por R$137,94. Esse jogo que eu carinhosamente apelido de Diablo 4. Então se você gostar aí de jogar Diablo 4, é o menor preço já visto. E meus amigos, agora eu tenho uma dica cara. É uma dica cara, mas... É, é uma dica cara. Vamos lá. Eu sei que tem pessoas muito fãs de NBA. Nem tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos. Só que eu sei que muitos aí fazem questão de comprar o NBA 25 em preço cheio. É, meus amigos, é um jogo que lançou agora em outubro. É o NBA mais recente. E lançou pela bagatela de R$350,00. Tá R$121,00 na Green Man Game, mas Green Man Game é aquela coisa. Apesar de eu acreditar que sim, deve dar certo. Só que eu não testei. R$121,00, o menor preço histórico. Um ótimo preço com toda certeza, se estiver ativando. Só que se a gente descer aqui, se você entra na página do NBA, certo? Você desce, desce e tem esse pacote. O que acontece? Calma, Trevozinho, eu estou explicando para o pôr, né? Nesse pacote que era quase R$1.000,00, você paga o preço do NBA, que é R$348,00. E pelo menos você leva três jogos. Você leva o NBA 2K25, você leva o Top Spin, que é um jogo de tênis. E só ele, só ele em preço cheio é R$300,00 também. E você leva o WWE também. Foi lançado aí em março de 2024. E só o WWE é R$300,00 também, é. Entendeu agora, Trevozinho? Então, é caro esse pacote? É. Só que você está levando três pelo preço de um. Eu acho que compensa? Não, meu amigo. Eu, sinceramente, não acho que esses três jogos valem R$350,00. Só que se você é muito fã desses jogos, está aí uma opção boa. E tem esse pacote de baixo aqui também, que você leva o WWE e o NBA por R$248,00. Ou seja, esse pacote, você vai levar o NBA R$100,00 mais barato do que se você comprar só o NBA em preço cheio. E você ainda leva o WWE, R$250,00. E a mesma coisa se você quiser o NBA com o jogo de tênis. Então, está aí algumas opções para você que faz questão de pagar muito caro nesses jogos. E, meus amigos, aqui vai uma dica muito legal. Estou vendo que está aqui a promoção do Symphony of War. O que é o Symphony of War? É um jogo 10 de 10. Ah, esses gráficos sim. Não, eu não joguei o jogo pelo gráfico, meu amigo. Aqui, ó. As análises são extremamente positivas, as mais altas da Steam. É um jogaço de RPG tático. Jogaço. E esse jogo estava com problema na Instant Game. Eu trouxe ele, mostrei para vocês e estava ativando bonitinho. Depois de uma certa reposição, ele passou a não ativar. Só que agora ele voltou a ativar. É isso mesmo. Então, nós temos aqui alguns comentários, ó. Fala, Cap. Comprei o Symphony of War, né? Filipe Saga e consegui ativar. Só que ele usou uma conta argentina. Eee, danadinho. Aqui, ó. Só que aqui embaixo, passando para avisar que o Symphony of War está ativando. Acabei de comprar e deu certo. Aqui, ó. Symphony of War eu comprei e ativou. Então, muito obrigado pela comunidade que está comentando. Está atualizando, porque não tem como eu testar a mesma chave 10 vezes todos os dias. Então, agradeço vocês que testam também. Me informam aqui. Assim, a comunidade fica forte. E todo mundo fica atualizado com o que está rolando na Instant Game. E por que isso aqui, meus amigos? Primeiro, porque o jogo é 10 de 10. Maravilhoso. Segundo, porque está rolando uma promoção boa agora na Steam. De R$59,99. E aí, galera. Eu invadi aqui o vídeo do Cap porque eu sou careca. Tá, né? Essa oferta vai durar 12 horas. Está por R$29,99. O menor preço histórico foi R$18,99. Também 50%. Porque o jogo é mais barato na Epic Game. Só que na Instant é 6, meu amigo. Na Instant é 6. Vou deixar o link aí na descrição. É quase de graça na Instant Game. Dá para você comprar 5 chaves com preço em oferta na Steam. Então, 6 aqui. É de graça isso aqui. Está ativando novamente. Palmas para Instant Game. Link na descrição. Meus amigos, está rolando uma ofertinha legal também no Ride 5. Oferta que vai durar 36 horas. Ride 5 é jogo de moto. Menor histórico de R$300,00. Está por R$74,97. Um preço salgado. Sendo que os jogos antigos da série ficam por R$5,00. Sim. Mas para quem faz questão de comprar o jogo, esse é o menor preço já visto. E meus amigos, foi reposto chaves do Stalker 2. Tinha esgotado no vídeo que eu mostrei. Ontem no vídeo que eu mostrei. Eu mostrei que tinha esgotado e foi reposto. Então, se você tem interesse em comprar o jogo do momento. O último grande lançamento que tivemos. Que está batendo um pico aqui. De 97 mil jogadores nas últimas 24 horas. Sendo que é o jogo single player. O jogo está sendo um sucesso. Vendeu mais de um milhão de unidades no primeiro dia. Stalker 2 na Steam é R$239,00. Aqui o preço está errado. Não é essa versão. É a Latina América. Mas nós temos o menor preço aqui. Latina América na Instant Game 196. Compra pelo PicPay. Cria uma conta PicPay e você deposita e usa o cartão deles. Digital. É simples. Não tem análise nem nada. E aí sai por R$196,00. O menor preço que você vai encontrar nesse jogo. Sim, meus bons e caros amigos. Foi me informado no último vídeo. Por esses inscritos maravilhosos. De que pelo PicPay e pelo outro lá. Como é que era o PicPay? Estamos aqui. Foi o Jonathan Sampaio. Cap e o banco PicPay tem cartão onde você colocar o crédito. Você deposita lá. Digital. E aí você compra pelo cartão de crédito digital. Ele não paga IOF. Isso aqui, meu amigo. Eu não sabia disso aqui. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro para o canal. Isso aqui é tesouro para o canal. Jonathan. Você descobriu um tesouro para o canal. Vou printar e vou testar. E o PagBank também. O PagBank também não cobre IOF. Então você cria uma conta ou no PagBank ou no PicPay. Você deposita o seu dinheiro como se estivesse pagando no Pix. E aí você cria um cartão digital crédito que não paga IOF. Tipo, no mercado pago, pelo cartão débito, você paga IOF. Só que aqui nem o IOF você não paga. Isso aqui é tesouro. Teve mais gente aqui. O Santos aqui falou que o cartão PicPay não cobre IOF. Isso aqui é tesouro, meu amigo. Você não vai pagar mais IOF na estante. Você está maluco e vai pagar igual o Pix. Você deposita lá, usa o cartão e é igual o Pix. Até porque essa estante que eu colocar a Pix vai ter mais gastos. E os preços dos jogos vão subir. E vamos comprar tudo pelo PicPay. Só vale lembrar que ele também está no Game Pass. Então se você não faz questão de jogar pela Steam assim como eu faço. Você pode assinar o Game Pass e jogar por lá. E meus amigos, God of War Ragnarok. Hoje é o vídeo dos jogos caros. Mas teve jogo gratuito. Vai Trevãozinho. Teve jogo gratuito, Trevãozinho. Enfim, meus amigos. God of War Ragnarok. Lá tinha América. O menor preço já visto na Instante Game esgotou. Estava R$180,00. Enquanto nos outros lugares é R$250,00 e R$220,00. Aqui, na Steam é R$250,00. E na Nuvem, que é o registrado aqui mais baixo, R$224,00. Só que na Instante é R$180,00. Só que esgotou. Mas hoje você consegue, pelo preço da edição base da Nuvem, comprar a Deluxe. Na verdade, R$2,00 mais barato. R$222,00 a Deluxe. Vem aí alguns conteúdos bônus. Pelo PicPay, não tem IOF. Sai por R$222,00 mesmo. Mas se você quiser, você pode clicar aqui nessa edição. E clicar aqui, ó. Pra receber o e-mail quando voltar R$186,00, meus amigos. Vai ser reposto. Vai ser reposto nos próximos dias, talvez amanhã. Então você pode entrar pelo meu link. Clica aqui que você vai receber o e-mail. E quando voltar, você compra antes que esgota novamente. E essas foram as recomendações de hoje. Se prepara amanhã, Auto Sale na Steam. E dia 29, os menores preços que você já viu na história do seu PC Gamer. Na Instant Game. Vou cobrir tudo. Vídeo todos os dias às 10 horas. Se prepara, meu amigo. Guarda esse dinheirinho. Esquece o gás esse mês que o bicho vai pegar. Vejo vocês nos próximos vídeos.